Fala galerinha ligada aqui no blog do Foot Rock estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2019 e hoje galera vamos aí para mais um vídeo de Ball Open, Ball Open não né meu amigo Pack Open aqui no canal, nós vamos fazer hoje galera o Pack Open aí de todos os bônus da semana aí do empresário do Batistuta tá galera eu não abri nenhum durante a semana deixei para abrir tudo aqui no mesmo vídeo mas primeiramente aí vamos abrir o desse premium agente que é o aquele agente que quem comprou a edição Legend aí ganha né vamos abrir esse aqui primeiro então quero muito tirar o Batistuta né o Batistuta é um atacante bem clássico vamos ver quem vai sair galera olha aí jogador da Turquia hein Turquia e rapaz bola prata goleiro é o Volcán de Mirel goleirão do Fenerbahçe hein galera já começou já começou meio mal negócio hein cara jogador aí do Fenerbahçe goleiro tá bom aí vou colocar para formar GP esse maldito veio também o default e o Marafona olha eu preferia muito a versão original que é o Maradona mas veio Xing Ling e Marafona vamos lá então pessoal é pro então vamos aqui vai pessoal vamos abrir um desse aqui então eu tenho 100 moedas do MyClub eu vou abrir então jogadores da semana vamos ver quem é que vem estou animado estou me sentindo com sorte hoje aí você vai lá e tira o Muralha velho vamos lá bom nós temos aqui chance de tirar bola ouro e bola preta né pessoal eu espero que que eu consiga aí tirar o Salah né o Salah é um jogador que eu quero há muito tempo já vamos ver quem é que vem vamos lá é da Espanha olha aí pode vir o Messi hein é da Espanha é canhoto do pessoal o Barcelona é o Messi tirei o Messi de novo cara tá bom nós já temos ele no time né pessoal jogador repetido mas tá aí né eu vou usar o Messi para usar o Messi para formar um GP também né tá bom Ah meu Deus do céu queria tanto o Salah mas veio outro canhoto para mim Lionel Messi ali e agora finalmente vamos aí então para seis é seis empresários aí do Batistuta hein vai ser difícil ver o Batistuta tá galera eu nunca tiro jogador lendário quando vem isso vamos lá primeira tentativa hein olha aí jogador da Holanda só tem bola ouro e bola preta nesse empresário é jogador do Ajax é o Talhafico Talhafico se não me engano é lateral da Argentina todos eles estão vindo aí no nível 1 eu nem nem acho isso um problema que eu tenho tanto preparador que dá para upar qualquer jogador pessoal vamos lá segunda tentativa vai Batistuta vem meu filho vamos lá segunda tentativa segunda tentativa e rapaz jogador lendário será que é ele jogador lendário não tô acreditando cara não estou acreditando eu Batistuta mesmo velho tirei o Jesus Cristo meu amigo vamos lá velho olha aí cara Batistuta que prazer em revê-lo desde o Ingeleve eu não via Batistuta olha aí pessoal 1 em 85 já tá no overall ali 80 nossa mãe que maravilha rapaz Batistuta olha graças a Deus pelo menos a Konami deu alguma coisa de presente de Natal né Nossa Senhora cara vamos continuar abrindo aqui então né pessoal nossa que beleza velho eu vou vou dar um gás agora no meu time do MyClub tô precisando muito né daquele centro avantão diária vamos ver quem é que veio jogador da Roma quem é esse cara é o Pastore meio atacante argentino aí o Pastore muito bom jogador também não vai ser titular do meu time e outro detalhe jogador também pessoal eu comprei eu contratei né o técnico do Chelsea aqui no MyClub que é o técnico que joga no 4-3-3 formação muito boa do técnico do Chelsea o time tá jogando bem melhor na zaga não tá mais aquela coisa suicida que tava na live que eu fiz aí anterior do MyClub galera olha aí outro jogador jogador agora e é do River Plate ao Martínez campeão da Libertadores meia-esquerda só tem argentino aqui no no empresário do Batistuta hein galera só tem irmão chegando e vamos lá tem mais dois hein e poxa podia vir outro bola preta né mas eu acho que é pedir demais né outro bola preta né vai vai Konami manda para mim bola preta Konami jogador da Inglaterra hein da Inglaterra jogador do Manchester é o Marcos Rorro eu já tenho dois Marcos Rorro completei o terceiro hein beleza velho vou poder mudar aí contra trocar né o Marcos Rorro por outro jogador muito bom aí essa notícia hein vamos para a última então né pessoal pô depois de tirar o Batistuta eu não quero mais nada pode vir até jogador merda aí jogador da China né bola branca olha jogador da Itália hein vamos lá campeonato italiano jogador da Fiorentina é o Simeone tu rapaz também já tenho agora completei três Simeone ô meu mas esse empresário do Batistuta foi muito bom hein vou poder trocar dois jogadores que eu quero aí por bola ouro é isso aí né pessoal eu espero que vocês tenham gostado a saga do MyClub continua aqui no canal e agora que terminou aí a Master League eu pretendo aí fazer mais lives de MyClub agora vai ter bastante tempo aí para jogar MyClub no canal né pessoal agradeço a todo mundo que assistiu em breve Batistuta vai estrear o nosso time e tamo junto galera valeu vida longa ao Futebol aqui fui